Copa das Confederações na PSB A história de cada seleção em 6 grafos Uma geometria jornalística mais intensa e informativa da televisão brasileira Olá pessoal, vamos por favor, olá para o bate-bola Agora o Brasil bate-bola a televisão, olá para o esporte Nosso time de grafos também entra em campo E durante a Copa das Confederações, o dia de passe será viado Ao ouvir os melhores jornalistas da TV brasileira Para mais e assim é, na Copa das Confederações A melhor cobertura jornalística, onde formação é o nosso esporte O poder do esporte A potência do jogo O suor Esforço Coragem Lá dia 2 em busca da glória Friday Night 5 Busca mais de 10 e 10 Não sei onde posso chegar Mas não pare enquanto eu não descobrir Se você acredita, tudo é possível Olá car formation Como você pode chegar aqui? Lá não pode ir debatinho E aí o Ricardoori vai Buscar em farmácia, padaria Ou você é? Boa noite Espera que o moleque ainda Obrigado O teu filho? Já vai perguntar lá no posto queira E a gente retorna as transmissões dos X-Tames Pós-Iguaçu, maior, melhor e mais radical. Olha só o Rally Car, a prova onde os carros estão roncando aí pertinho do lado de Taibu. E agora a gente retorna para outra versão sobre quatro rodas, só que dessa vez sem motor, com muita criatividade, manobras extremamente radicais. E vamos para a Control Section, cinco tentativas, a melhor volta, a melhor manobra conta. Avançam apenas seis e a pontuação vai ser combinada dessa sessão de manobras com as voltas anteriores que a gente estava acompanhando. Na volta completa da Control Section, tá lá. E Mike Taylor tem 61 na Control Section e agora ele vai para as suas cinco tentativas da Control Section. Então eu não lembro de que liga não, a cada fase não cai. Então a disputa é muito acirrada, não tem esse rabo, dá uma volta mais ou menos. E agora é uma parte interessante, que é na parte de baixo, na Control Section, vai ter essa guretinha, e vai valer a melhor. Cinco tentativas da melhor.